O mundo do trabalho passou por diversas transformações nas últimas décadas. Hoje vivemos a chamada quarta revolução industrial, caracterizada pela inteligência artificial nas relações de trabalho. Com isso, novas profissões surgiram e outras deixaram de existir. Para responder as inúmeras questões que surgem a cada dia sobre essas novas formas de contratação, a obra Labor 4.0 traz debates ricos e sem viés ideológico, mas que se propõe a responder essas perguntas e trazer contribuições para a nossa sociedade e para o mercado de trabalho.